E chegamos a Boulders Beach! Quem gosta de pinguim? Gente, tem muita coisa legal pra gente ver aqui na África do Sul, hein? Boulders Beach é um lugar famoso, é uma praia de uma cidade chamada Simons Town. E aqui é um parque nacional, porque as correntes marítimas sempre trouxeram esses pinguins aqui. E aí, por causa disso, se transformou nessa reserva de proteção ambiental. O ingresso custa em torno, mais ou menos, de 10 dólares, 195 randes. E aqui foram feitas essas grandes passarelas altas pra proteção, na verdade, dos pinguins. Há muito tempo atrás, a gente podia andar pela praia de Aver, realmente muito pertinho. E Sul, há 15 anos atrás, hoje em dia, foram construídas realmente essas passarelas pra proteção desses pinguins. Existem alguns outros lugares que a gente tem acesso pras praias, mas a grande maioria dos pinguins fica concentrada aqui, nessa área. Música E o que a gente tem de notícia? Na verdade, eu acho muito triste. Nesses últimos 100 anos, a população de pinguins diminuiu drasticamente. Existiam milhões de casais. Hoje, notificados, existem 11 milhões de casais se reproduzindo. Eles começam a se reproduzir, mais ou menos, entre 4 e 6 anos. 4 é o mais comum. E eles vivem assim, em colônias e monogâmicos. Fazem o casalzinho e vivem juntos a vida toda. E eu já vi eles andando, hoje eles estão bem paradinhos, acho que estão só curtindo o sol. Mas, normalmente, o macho vem em frente e a fêmeazinha atrás. Sempre em pares. Tchau. Tchau. Tchau.